E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o segundo exame de suficiência de 2018 que já está com as inscrições abertas. Sim, inclusive já foi publicado aí no diário oficial da União e chegou a hora para os bachareis em ciências contábeis ficarem atentos aos prazos e orientações contidas no cronograma dessa segunda prova aí, essa tão temida prova do segundo exame de suficiência para bacharel em ciências contábeis. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o seu sucesso. Bom pessoal, as inscrições já começaram no dia 9 de julho, a partir das 14 horas, horário de Brasília. E somente podem ser efetuados no site da Consulplan, que é o www.consulplan.net, que é esse site que aparece aí no seu vídeo, também vou deixar o link na descrição, ou também no portal do CFC, www.cfc.org.br, que é esse site que também aparece no seu vídeo, e vou deixar os dois links na descrição. A prova, ela vai ser aplicada no dia 23 de setembro de 2018, que vai cair num domingo, e vai ser das 13 horas até as 17 horas, horário oficial de Brasília. Essa prova, ela é destinada aos bachareis em Ciências Contábeis e aos estudantes que cursam o último ano do curso de Ciências Contábeis e que pretendem fazer o exame de suficiência. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a aprovação no exame é um dos requisitos para a obtenção do registro no Conselho Regional de Contabilidade, o seu CRC, daí você fazendo o seu registro no CRC, você fica autorizado a ser um profissional e atuar no mercado de trabalho como um contador. As inscrições podem ser efetuadas no site da Consulplan, como eu já disse, ou no portal do CFC, até as 16 horas do dia 9 de agosto, então ainda tem prazo aí, né? E para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá fazer a solicitação no ato da inscrição e por meio do sistema. Agora, das 14 horas do dia 9 de julho de 2018 até as 14 horas do dia 12 de julho de 2018, a taxa de inscrição é de R$ 110,00 em favor aí do Conselho Federal de Contabilidade. Segundo o DASO, Departamento de Registro do Conselho Federal de Contabilidade, o exame de suficiência já aprovou mais de 189 mil profissionais da contabilidade. Então, você vai poder fazer essa prova aí e poder finalmente se arriscar a ter a sua tão sonhada carteirinha de contador. Para acessar o edital do exame de suficiência, basta clicar neste link que eu vou deixar pra vocês no vídeo e também na descrição. Ali tem todas as informações pra você. E no próximo vídeo, eu venho aqui pra gente poder analisar juntos o edital. Muito obrigado, pessoal. A quem acompanhou o vídeo, até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link pra você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal. Links na descrição. Muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois, se Deus, não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Que Deus te abençoe.